Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, sou o Dre com cantor, produtor musical e compositor e vamos aqui para... Nossa, eu adoro isso aqui, véi. O clipe da Batalhas mandou 22 minutos, né, de rima que virou música e ele faz o beat, faz a mixagem muito, muito massa. Se você quiser que eu te ensine a produzir na sua casa, mixar, masterizar, produzir no celular, você acantar no avanço vocal, fazer drives vocais, os links estão na descrição. Todos têm grupo de dúvidas, você vai tirar dúvida diretamente comigo, tá? Você não vai estar sozinho nessa e tem um WhatsApp no site aí que você pode tirar também qualquer dúvida comigo. Olha lá, vamos lá, esse cara é muito maneiro, véi. Só play que isso aqui é muito maneiro. Use meu cupom pra fortalecer demais, deixa o like, se inscreva no canal, rumo a 500 mil e é nóis. Ó, começou como? Isso! De frio. Nossa, ficou muito foda. Nossa, essa mudança de métrica. Nossa. Essa ficou foda, véi. Belíssio ouvir o beatzão batendo assim forte, véi. Punchzão. Essa rima é doida. Esse moleque é embaçado, véi. Nossa. É, mexeu na voz ali, ficou maneiro, hein? É beat que esse moleque tem que produzir, hein? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O que esperar de gabião? O peixe no peito da do Boca? Fala pra mim. Ooooooooh! O que eu converso? O que eu converso? O que eu converso não me incerto? Sabe que na área cê não pisa? FFL sempre analisa. Quem é do meu time não preste outra caminha? Ooooooooh! Quem maldade faz? Eu vou te explicar. Agora vai argumentar. Essa batalha nunca foi persuada. Os argumentos que ninguém teve coragem pra falar. Ooooooooh! Ooooooooh! Se não se esbada é f***a. Ooooooooh! Se não se esbada é f***a. Ooooooooh! Ooooooooh! Eu adoro a voz do Madridão cantadinha. Fica massa Ó Nossa Mano, essa mudada de beat Ficou muito foda 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 Eu não vi você na roupa, o seu glória que tá em mim Vai achar que eu sou esses moleques que você batalha Que não consegue mandar rimar no instrumental Aquece o jeito o homem no microfone Se suja a resposta segura até o final Eu posso perder a rima, mas não tem problema Você sabe que é onde nós cresceu Você não sobrevive de um dia Sabe por quê? Te puxou o B.O., ele é todo o seu Tomei os moleques, a semelhança que eu não vejo como oponente Sabe a semelhança da menina e disparo É que quer meu rap, mas tava na minha frente Eu achei, o outro é que cê não encaixa quando o B.O.I.T. é de problema Qual a semelhança, é que um hall de seu dia em dia Mas não dá três minutos no meu podcast Ele quer falar demais Mas tá tudo bem porque sabe que cê é um moleque Cê tá falando que eu não sou um oponente Mas eu vou explicar porque que eu faço essa track Pra mim tá tudo bem, é que eu tô lá nas frente Sabe por que eu não sou um oponente? Já tô acostumado a pessoas como você Tratar pessoas como eu, bem diferente Eu sou qualquer pessoa, eu sou M3 da Rima Boa Eu não vou te julgar pela cor, eu sou cabelo Sabe por que? E você tava lá na frente Você se olhou atrás Tava na caixa de espelho Ele fala de mim Mas como que eu vou te revender o que é de natura? E eu estudei e eu tô fazendo rap Mas eu nasci branco e nasci amando a cultura Esse seu flow cansado Mano, sabe que a gente concorda Ainda bem que cê não julga minha pele e meu cabelo Se não ia conhecer meu isqueiro e dá pior Fala 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 mas quando eu voltei o puto de Paris essa batalha moleque foda pra caralho meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz sabe porque os freestyle e os vemos sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inscreio o dreadzão vermelho do JP combina mais impressionante, o moleque acertou no visual outro nível esses moleque passa um filtro no beat pra dar aquela aí respondeu muito foda mano, olha esse nível esses moleque, tudo que assiste, lê, estuda fica na cachola joga aí cantadinha maneiro uau uau muleque muleque na hora que ele chegou no flow monstro ali o bagulho quebrou cê é pra nome feminino e mudar o futuro eu mudo eu sou um homem eu sou a pensionificação da minha fome tá chegando o demônio e traindo o microfone uau é um megaforio entre as linhas que cê não se escuta cê não tá rima do comigo tá eu sou um megaforio entre as linhas que cê não se escuta eu também não, mas entendi o que cê falou agora me entrega rapazes e aqui me sonnega ou importa o que cê não entregou cê não leva pro pessoal e cê sabe que tudo que a gente fala é um momento mas eu não levo pro pessoal porque eu sou um chorninho treinado sem sentimento mata nem me cisa sangue frio sangue frio é bota de entender o liuvi não é alter ego liuvi se matou perícia eu tá aqui rimando por mim rimando a lili rimando a mcs quem quer ir pra arena do flow a arena de tudo não quero te ouvir sabe que eu ganho hein, eu dou a mim no jogo e me chama e tira e maxi me bate, me bate eu levanto e falo gracinha de louco caralho e achar mesmo que rima eu tô na terra da garamba mas eu percebi que você tenta, manda, rima mas ela é escrota é por isso que ela é foca tá ligado que ela é louca eu tô de quiete louco de tal box é fácil só que na hora de ter que buscar a história é outra nem tanto mundo tem disposição pra me ser no rimbo que tu vai olhar no meu olho e só pra baixo e é por isso que eu te xingro eu jogo brasileirão ele é jogado de quarto e também de domingo na Champions League é Libertadores tô no cu de quem paga pão paquindo é por isso que eu agito é por isso que eu agito eu rimo mais de acordo quando o adversário exige mas não exijo nada do que você faz e eu penso logo exijo contra esse cara e quando eu mando uma rima eu rimo e logo resisto ele encaixa né véi Qualquer tipo de beat Referência braba Foda pra caramba, mano É uma encaixada melhor que a outra Muito brabo, cara Muito brabo Trampo foda pra caramba Deve dar um trampo do caralho, tá ligado? Fazer os beats, aí tem que mixar E fez a edição ali Muito foda, então parabéns aí Demais, trampo lindo Chega lá no vídeo do clipe das batalhas Dá um like, é nóis Falou